Chuvas no Nordeste no mês de junho 2024. Esta é a última rodada da previsão do NOA, o Instituto Americano de Climatologia. Vamos lá. De um modo geral, o NOA, o Instituto Americano, ele está dando uma média histórica dentro da normalidade para o mês de junho 2024. Bahia, todo dentro da média histórica. Piauí, o sul e o centro dentro da média histórica para o mês de junho. O norte do Piauí, abaixo da média histórica 10mm. O Maranhão, praticamente todo dentro da média histórica, com exceção do Nordeste do Maranhão, abaixo da média histórica 10mm. Ceará, praticamente todo dentro da média histórica para o mês de junho. Rio Grande do Norte, dentro da média histórica no Oeste e no centro do Estado. No litoral, acima da média histórica, em torno de 20mm. A Paraíba toda dentro da média histórica, com exceção do litoral, acima da média histórica 20mm. Pernambuco, normalidade, litoral, um pouco acima da média histórica 20mm. Alagoas, litoral sul, abaixo da média histórica 20mm, abaixo do normal, o restante do Estado dentro da normalidade. Segipe, o litoral todo, abaixo da média histórica, em torno de 20mm. O sertão dentro da normalidade. O litoral da Bahia, bem tangenciando o litoral meridional da Bahia, esse verdinho 10mm acima da média. Veja, o mapa mostra essas chuvas dentro do oceano, mas pode interferir bem no litoralzinho, na franja do litoral sul da Bahia. Veja, há um ponto de bastante chuvas na região de Fernando de Noronha, próximo Natal, aumentando as precipitações nessa região. Então, mês de junho de 2024, segundo a última rodada do NOA, Instituto Americano de Previsão do Tempo, nós teremos o mês de junho praticamente dentro do normal, nas chuvas do Nordeste. Lembrando, nós estamos no canal Chuvas do Nordeste. Se inscreva, comente e compartilhe. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.